Olá mamães e papais, estou aqui com meu filho Leonardo, com o Tomás e a Jamila E esse vídeo vai ser sobre o Shih Tzu e as crianças Eu recebo algumas mensagens, na verdade muitas, de mamães e papais que falam Ah, meu cachorrinho não se dá bem com crianças, Ivana, como você faz para eles se darem bem? Eu vou contar aqui para vocês todo o processo que eu fiz para a adaptação com o Leo, Tomás e a Jamila Mas primeiro eu quero falar que o Shih Tzu é um cachorrinho muito bonzinho É um cachorrinho que se dá bem geralmente com as crianças E se o cachorro não se dá bem, provavelmente ele passou por alguma experiência que deixou ele com medo Ou também é muito importante ver como que a criança chega perto do cachorro Porque as crianças são um pouco brutas, não é? Chega, logo quer apretar e tal Então se a criança logo chega querendo apretar, todo o cachorro pode ficar com medo E isso vai fazer com que ele não goste e queira avançar nela Então, falando isso, vamos começar com as dicas Então, vamos lá O processo de adaptação foi desde que eu estava grávida Quando eu estava grávida, eu sempre procurei deixar o Tomás e a Jamila na minha barriga Eu falava com eles, aqui está o irmãozinho Eu também dava as coisas do Leo para o Tomás e a Jamila xerar E sempre tentava integrar eles às atividades, né? Arrumar as roupas, o quarto do Leo Eu sempre conversava com eles Ah, muitas pessoas podem pensar, inclusive pensaram que eu estava maluca Mas como? Se eles não entendem nada Eles sentem tudo, gente Eles sentem tudo Eles sentem quando você faz parte deles de alguma coisa Ou quando você afasta eles também, né? É muito importante, muito, muito Que quando chega um novo membro na família Já seja um novo cachorro ou uma pessoa, né? Um ser humaninho aqui Você faça sentir o seu cachorro Que o novo membro vem a se unir a matilha E não a tirar o lugar deles Tomás e a Jamila estão aqui dormindo de boa, né? Como que você vai fazer isso? Não mudando a rotina deles Não mude a rotina deles A rotina de Tomás e a Jamila continua a mesma Eles continuam comendo a comidinha deles Paseando, dormindo no nosso quarto Com a rotina de escovação Não vou falar que foi fácil, porque não, né? Vocês, quem já tem filhos, sabem que o perporeo não é fácil Ou uma criança pequena também não é fácil Mas eu amo Tomás e a Jamila como meus filhos Eu me forsei muito para que fosse assim Então fiz isso Também quando eu estava no hospital Eu comecei a ensinar o Leo que não pode puxar o pelo Que não pode fazer isso Porque ele é um bebezinho Não entende Então ele é bruto E quer pegar tudo E puxar o pelo Rabo Tomás e a Jamila são muito de boa Mas, bom Eu estou ensinando ele desde agora O Leo ia querer engatilhar Vamos deixar ele, né? Engatilhar Estou ensinando desde agora O Leo que não pode puxar o pelo do Tomás e a Jamila Eu falo Filho, carinho Faz carinho E ele aos poucos vai compreendendo Como deve tratar um cachorrinho É muito importante que a gente ensine as nossas crianças A tratar com respeito e carinho aos cachorros, né? Se você já tem um filho Que já é maiorzinho E o seu cachorrinho fica assustado Ou um sobrinho Que for, né? Como uma criança maior Veja muito bem como que ele chega perto do cachorro Se ele chega assim Bruscamente Brutamente, né? Com o cachorro Isso pode deixar o cachorro assustado Aí ele pode chegar a avançar Então, procure que primeiro Se chegar a criança Jogue uma bolinha para ele Brinque um pouquinho Aos poucos chegando perto Fazendo carinho Se o seu cachorrinho já pode passear Passeos juntos Vai ajudar muito Porque os passeos ajudam a criar uma ligação Entre as pessoas Então, isso vai ajudar muito Se a criança já estiver maior Também é bom, por exemplo Ensinar algum comando para o cachorro Que a criança ensine Pega um tempinho, né? Como um petisco Ensinar algum comando Como senta Patinha Que isso Isso vai fazer com que o cachorro Veja a criança como um líder Mas lembre-se É muito importante Que a criança respeite o cachorro As crianças gostam de brincar E não fazem por mal, né? Mas é importante ensinar eles Ok? Então, são pequenas dicas Que vão te ajudar muito Obrigada por assistir até aqui Um beijo Obrigado por assistir até aqui